E aí, teve uma festa da Dona Santa. A Dona Santa vai fechar, a Dona Santa vai fechar, meu Deus, tá sem letreiro lá. Meu Deus, coisa maluca, coisa doida, ai não, tem... E o restaurante vai ser? Linda, bela. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, além de amiga pessoal, ela é empresária de moda há mais de 20 anos, influencer, pessoa das mais conhecidas da sociedade pernambucana e do Brasil, ela praticamente dispensa apresentações. Juliana Santos, finalmente esse papo aconteceu, Ju. Finalmente, Robert, porque faz tempo que a gente tenta marcar, eu acho que ainda bem, meio que na pandemia, uma live, alguma coisa, e até não conseguimos, até o Instagram saiu do ar, uma das vezes, né? Exatamente. Até Mark Zuckerberg conspirou para que a gente se postrasse. Conspirou, derrubou esse bate-papo. Porque o bate-papo aconteceu pessoalmente, tinha que ser assim, gente, uma juntinho da outra, que a gente se conhece há muito tempo. Pois é. Ju, eu queria saber um pouco da sua trajetória, eu conheço muito, mas as pessoas não conhecem. Como é que começou Juliana Santos se dedicando a ser empresária de moda? Bom, a Dona Santa começou há 27 anos atrás, com a mamãe, Lília, e ela, dois anos depois, que eu estava estudando fora, na época, voltei, e naquele momento, quando eu voltei, eu já comecei, a gente tem uma ligação muito próxima, né? A gente vive colada, assim, uma na outra. E aí eu comecei, eu estava sempre com ela, sempre acompanhando o trabalho da loja, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com alguma coisa muito dinâmica, né? Eu jamais poderia trabalhar com uma coisa que eu ficasse trancada no escritório, que fosse só aquilo. Eu precisava de um trabalho que tivesse um dinamismo muito grande, e que precisasse também de criatividade. E aí eu me encontrei, muito cedo, dentro da Dona Santa, do varejo de moda. Logo depois, um ano depois, eu já comecei a trabalhar com ela. E aí, na época, ela vendia, quando ela começou, era multimarcas feminina, com as marcas de luxo da moda nacional feminina. E aí, quando eu entrei, eu trouxe marcas mais jovens. Na época, era... Se na Dona Santa tinha Maria Bonita, eu trouxe a Maria Bonita Extra. E tinha Doc Dog, tinha Elos. Eu fui trazendo um mix mais moderno para a loja, mais jovem. E a faixa etária de consumo diminuiu, baixou também, dentro da empresa. E aí, eu comecei, nunca mais deixei, trilhei esse caminho, que é muito desafiador, muito, mas eu adoro um desafio. Então, acho que continuo achando que eu estou no lugar certo. Mas teve uma época em que você transformou a Dona Santa na meca de luxo, né? Vamos dizer assim, fazendo um paralelo da época, dos anos... Final dos anos 90, começo dos anos 2000, na Daslu Pernambucana, vamos dizer assim, trazendo grifes internacionais, inclusive trazendo a Dona Santa Santo Homem. Sim. Uma coisa que eu sempre fiz, uma característica do meu trabalho, é mais do que acompanhar tendências de moda, é acompanhar a mudança de mercado e a mudança do consumo. O que é que as pessoas estão consumindo? O que é que está acontecendo no mundo? Quais são as mudanças? Quais são todas as mudanças sociais que estão acontecendo ou que estão, assim, na eminência que tudo indica que vai acontecer? E, naquela época, o Brasil estava muito aberto ao consumo de luxo, a coisa estava acontecendo muito forte. A Daslu no Sul bombando de vendas, fazendo aquela império todo, que foi construído. E era o mundo do Brasil também se abrindo para o mundo na questão internacional. Foi quando houve aquela explosão de pós-color, todo mundo queria consumir produtos internacionais, porque a gente não tinha isso. Não tinha. E aí a gente começou a trazer todas as marcas internacionais para o Nordeste. As primeiras marcas vieram naquela época com a Dona Santa, porque a Dona Santa que trouxe as marcas internacionais. Então, era Prada, Fendi, Dolce, Zenha, Boss, tudo a gente comprava diretamente nas marcas, em Milão ou Paris, e fazia a venda aqui. E isso durou 10 anos. Foi um grande sucesso. A gente, na época também, em 2004, na mesma época em que houve a primeira grande reforma da loja, que é esse prédio que existe até hoje, foi quando a gente incluiu o masculino e os importados dentro do mix feminino. E aí durou 10 anos, em 2014 eu ainda continuei com o masculino, mas aí já era novamente a mudança de mercado, o consumo dos importados caindo. Houve, logo depois que houve o problema com a Daslu, as próprias marcas, por exemplo, a Prada. Eu vendia a Prada muito bem, mas acontece que a Prada não poderia estar, ela dizia que não poderia estar no Nordeste do país e não estar em São Paulo. Então, primeiro teve que esperar vir a loja própria da Prada para o Brasil, depois de tudo que aconteceu com a Daslu. E aí, naturalmente, as marcas, quando elas chegaram no Brasil, precisavam chegar até aqui ao Nordeste, e foi através da Dona Santa que acharam essa porta para fazer as suas primeiras pop-ups. Então, a primeira pop-up da Louis Vuitton na América Latina foi na Dona Santa. Aí, depois fizemos duas vezes, fizemos Pende, fizemos Dior, e a gente continuava nesse ritmo de pop-ups, porque para as marcas, elas querem chegar até aqui, elas querem vender, elas vêm aqui, ficam um tempo, vendem, fazem a venda e vão embora. E para a Dona Santa era a melhor dos mundos, porque eu não tenho um aporte de capital alto. Imagina, hoje em dia, é inviável com esse euro, com dólar, com tudo. Você paga o importado praticamente à vista para chegar aqui uns cinco meses depois para o consumidor final dividir em 12 vezes. Quando é a operação da marca própria, maravilha, mas você bancar isso, não há fluxo de caixa que aguente. É inviável economicamente. É inviável, é inviável. Então, são todas mudanças de mercado, e aí, mais uma vez, a gente foi sempre se adaptando a realmente o que está acontecendo no momento de consumo do varejo de moda. Agora, eu quero, antes de a gente falar desse novo ciclo da Dona Santa agora, eu gostaria de falar, porque é impossível falar da Dona Santa sem falar das memoráveis festas da Dona Santa. A gente tem que fazer um retrospecto para essa juventude que não viu e fazer um remember aqui, que a gente vai mostrar algumas imagens, das festas da Dona Santa. A Dona Santa já chegou a fechar uma rua no ano 2000 e fazer uma festa chamada Se Essa Rua Fosse Minha. Eu tive o prazer de participar dessa festa e tantas outras. Relembra aí, Ju, vamos fazer um retrospecto aqui das grandes festas, das grandes atrações, gente que você trouxe, artistas famosos. Isso aí tem que ser falado e ficar guardado na memória da sociedade pernambucana e brasileira, porque foram nomes do Brasil todo que vieram consagrar e celebrar aqui na Dona Santa. E você sabe que, assim, as pessoas que trabalham comigo há muitos anos, volta e meia a gente pega, morrendo de rir, lembrando, lembra daquilo, lembra, meu Deus, e a gente já fez isso e tal. porque é um marco, né, assim, é uma memória maravilhosa e faz parte, né, de tudo isso que foi construído, do nome Dona Santa e da marca Dona Santa. É um legado, né? É um legado. A gente já pensava que não era, a gente não era só fazer um desfile para vender a roupa, né, a gente já entendia que fazer uma festa, fazer um evento, muitas vezes vendia muito mais até que um desfile, você proporcionava aquilo para a sociedade, um momento maravilhoso, aquele link que os clientes iam criando exatamente por causa das festas, de elo com a marca e com a loja, e as pessoas compravam, porque as pessoas queriam ir para a festa vestindo Dona Santa, ainda reverberava depois, né, as vendas no pós-festa, porque aquilo durava, sei lá, pelo menos uns 15 dias. E olha que naquela época não tinha rede social. Exato. Era só no boca a boca e na coluna social impressa. Mas teve a Astral 2000, que foi na virada de 99 para 2000, que foi incrível. Teve, se essa rua fosse minha, teve uma, que também foi fechada a rua, chamada, era Dançando na Chuva. Ah, essa foi maravilhosa. Agora estou me lembrando. E teve também, muito que falou, explicou por que Dona Santa, do Maracato, do Dona Santa, lá no Chegeó, de Olinda, que a gente saiu do Recife e foi para a cidade irmã. Inclusive, eu gostaria que você explicasse um pouco, que muita gente não sabe, por que Dona Santa é uma homenagem a... É. Muita gente acha, faz uma ligação com o sobrenome, né? Santos. E aí, Liga, Dona Santa e tal, para aquelas que não têm nada a ver, mas muita gente acha que é uma ligação com o sobrenome. Bom, o nome Dona Santa veio quando mamãe inaugurou a loja em 1995. Todas as agências, na época, que estavam criando a marca da futura loja, sempre falavam o nome internacional. Eu me lembro que tinha uma... Que era Signature. Assim, eram as coisas, assim, nomes... Era... Ou era só Dona, Dona com dois N's. Eram sempre nomes estrangeiros, assim. E mamãe dizia, meu Deus, eu não quero, assim, eu acho o máximo o nome da marca Maria Bonita, por exemplo. Claro. E eu queria um nome que fosse na minha língua e queria homenagear uma pessoa, uma figura da minha terra. E aí, a gente foi, na época, no Instituto Joaquim Nabuco, aqui, fazer pesquisa de figuras marcantes e fortes da cultura pernambucana. E aí foi quando achou a Maria Júlia do Nascimento, falecida em 62, chamada Dona Santa, conhecida como Dona Santa, uma senhora negra que ela passava o ano inteiro juntando o dinheiro e confeccionando a roupa para poder ela desfilar no carnaval com o maracatu. Exatamente. Isso é interessante, porque muito pouca gente sabe. É. Então, o nome, por isso que é Volta e Meia, a primeira coleção da nossa marca própria chamou Maracatu, o tema da coleção, e a gente colocou vários elementos e fotografou, inclusive, as primeiras imagens com o maracatu tocando atrás. Então, sempre tem essa coisa muito do nosso mesmo, desde sempre. Porque isso é uma coisa muito atual, não é? É, isso virou agora, esse resgate veio, olha, muito tempo atrás, reverciar uma mulher negra, do maracatu, das nossas raízes, e a gente, você, ninguém nem falava nisso nos anos, jamais. Jamais, a gente se pensava nisso, meu Deus. É, eu me lembro demais. Hoje seria, se hoje estivesse abrindo a loja hoje e falando do nome, explicando e tal, seria um sucesso máximo e tal. Na época, a gente falava, fazia, né, a tal festa que você falou, naquela época, foi a sobrinha neta da Maria Júlia que foi dançar lá. Eu estava lá, eu fui, eu estava, como diz. E na Praça do Jacaré. Exatamente. Em Olinda, nosso berço, nossa primeira cidade descoberta. Agora, mudando de assunto novamente, eu queria falar, antes de a gente chegar sobre um pouquinho mais sobre essa mudança, de repente, vocês tiraram o letreiro da Dona Santa. Sim. Aí, houve um zum, um zum grande na cidade. A Dona Santa vai fechar, a Dona Santa vai fechar, meu Deus, está sem letreiro lá e nas redes sociais, porque hoje, redes sociais é assim, um minuto, a coisa se espalha. E aí, todo mundo, meu Deus, vai fechar, vai fechar. Ju, de repente, disse, não, a gente está em nova fase. Eu quero mudar tudo e começar do zero com a nova proposta. Que proposta é essa que você tem hoje para a Dona Santa que você está apresentando? Eu não acredito mais no varejo, simplesmente, você comprar e revender. Para você comprar e revender, você precisa ter uma estrutura muito pequena. E a Dona Santa não é isso. A Dona Santa tem, tem uma estrutura grande. Mega, giga. Seja de tamanho, seja de profissionais, porque ela tem o site, então, a gente tem o nosso estúdio, tem fotógrafo, tem, então, para você comprar e revender, isso é uma coisa que nem, não sei o que estou dizendo, você haja visto as grandes multimarcas no mundo fechando as portas. as que sobreviveram são exatamente as que souberam se reinventar e trouxeram outras novidades para dentro da loja. E foi isso que eu fiz. Então, na época, eu conversando com o publicitário, meu amigo pessoal, Fernando Lima, eu disse, Fernando, as pessoas, quando chegarem depois da pandemia, vão voltar aqui, não vão entender nada porque eu não comuniquei isso. E assim, aquela Dona Santa, nem eu quero mais, porque eu não acredito, eu não posso trabalhar numa coisa que eu não acredito. eu invisto hoje o negócio principal da Dona Santa é a nossa marca própria. Continuamos com o Reinaldo, Cris Barros, com todas as marcas de luxo nacional, numa escala menor, mas continuamos, a gente vai chegar a ser 65% marca própria e 35% multimarcas. Então, o peso vai ser sempre maior para a marca própria. E lançamos os dois projetos, que era, durante a pandemia, isso tudo, o Raízes, que eu falei, eu disse, espera aí, vamos desengavetar aquele projeto que era enorme e tal, e começar fazendo ele de apoio aos pequenos produtores do Nordeste. Então, eu vou ceder aqui uma área na Dona Santa, eles vendem, eles exploram, divulgam o trabalho deles e eles me fazem um percentual em cima do que eles venderem. E assim, foi lançado esse projeto. E vem dando certo, Ju? E vem dando certo, tanto que a gente vem crescendo cada vez mais com ele, mais marcas chegando. e eu fico muito feliz porque eu vejo claramente que está numa velocidade rápida até o preconceito que existia do consumo local, da não valorização, que isso está acabando. Então, antigamente, os clientes chegavam na Dona Santa procurando já, eu quero comprar tal marca, eu quero comprar fulano, cadê a roupa de Beltrano? E hoje não, as pessoas chegam ali e confiam na curadoria da Dona Santa no produto que está ali na Dona Santa, entendeu? Porque existe isso, acho que em todos os lugares do mundo, mas também existe uma assinatura muito grande de que o que está ali é que a gente sabe o que está fazendo, entendeu? E que é bom, e que a escolha é bem feita. Você pode gostar ou não porque é um gosto seu, né? Mas dentro de vários tipos, estilos, e de vários preços, e de várias formas de produtos diferentes, a gente tenta trazer o melhor. Você acha que as pessoas ainda têm, vamos dizer assim, a palavra entre aspas, medo de entrar na Dona Santa, achando que lá é uma loja cara? O Raízes foi uma coisa que quebrou imensamente isso, porque a loja, o projeto de arquitetura da loja, antes, quando você chegava, ela tem um pé direito altíssimo, então ela tinha um vão ali, até você entrar. Ela era imponente, que isso fez parte e funcionou muito bem durante muito tempo. Mas, de novo, o mundo muda, a sociedade muda, o consumo muda e nós precisamos nos adaptar às mudanças. Então, o público hoje já é mais diverso na Dona Santa? Muito, muito mesmo. Porque você tem uma variedade de preços muito grande, você tem o produto de luxo, mas você tem o produto produzido raiz, que naturalmente é um valor infinitamente menor do que o produto da marca de luxo nacional. tem a marca que eu falo que fica ali no preço mediano, porque a nossa marca própria tem o valor 50% menor abaixo do que as marcas do nacional, então ela é uma marca de giro, fácil, tem muito estilo, tem muita personalidade, mas ela é comercial, ela tem preço. E outro ponto que a gente não pode deixar de falar é o second hand. E funciona da seguinte forma, a lojinha do Circular fica dentro da Dona Santa, mas é um espaço dele todo separado. E aí é o seguinte, você escreve, pode ser até para a Dona Santa mesmo, ou para o Circular, ou procurar alguém do atendimento, mandar um inbox, ou mandar uma mensagem para algum vendedor, alguém da equipe Dona Santa. e aí a turma do Circular recebe, a gente recebe as fotos, digamos, você vai ligar lá, você vai querer vender, tem peças aqui, gostaria de vender através de vocês. Então, a gente vai dizer, tá bom, Roberta, manda as fotos para a gente, a gente faz uma pré-seleção, do que for pré-selecionado, a gente pede para deixar na loja, porque ainda passa por uma revisão que a gente não aceita nada que esteja minimamente manchado, arranhado, alguma varia, não aceita. Tanto que quando você entra, passa pelo espaço do Second Hand, da Dona Santa, quem não conhece, muitas vezes acha que é coleção nova, que é peça nova, entendeu? Porque está perfeito, tem pessoas que vendem roupa ainda com etiqueta pendurada, que nunca usou, então fica, né, novíssima a peça, nunca foi usada, está lá, com a tag da marca ainda. E no final do mês, o que foi vendido seu, você tem o direito de ficar, escolher, ou você fica com o seu percentual, ou você ainda troca em até 3 mil reais em peças da nossa marca, da Dona Santa. Então, isso é realmente economia circular, porque você vai, faz uma limpeza no seu closet, coloca para vender com a gente, no final do mês, você tem o seu percentual de 50%, a gente 50%, mas você ou recebe o seu valor em dinheiro, ou você ainda troca em peças, em permuta na Dona Santa. Bom, aí vem a história da marca própria, desenvolvimento da marca, e aí eu querendo sempre trabalhar com arte, trazer ilustradores, artistas, artistas visuais, para desenvolver estampas com exclusividade para a marca. Hoje eu estou usando uma ilustração de Derlon, que ele desenvolveu, eu dei o tema para ele, Derlon, eu quero um tema... Derlon vai lançar um livro, gente, ele até falou comigo. Exatamente. O tema é Fauna e Flora, amo o seu trabalho, eu quero estar fazendo uma cápsula toda preta e branca, eu queria muito a ilustração sua. E aí desenvolveu, as peças estão começando a chegar, e aí veio a coisa da Número, essa aproximação com galeristas e tal, e aí os meninos tiveram uma experiência muito boa na Última Casa Cor, da Número, eu disse, olha, eu queria muito ter uma galeria dentro da Dona Santa, acho que tem tudo a ver com o nosso momento atual, é um movimento, eu estou... Dentro dos projetos da Dona Santa, existe o projeto de Shopping Shopping, então eu estou fazendo várias lojas, Shopping Shopping é a loja dentro da loja. Então hoje tem o Cabelereiro, tem a Carla Morim, tem a Número, vai abrir o restaurante, está chegando uma nova marca de moda que vai, como o Shopping Shopping também, ali dentro. Qual é? Diga logo para mim! Não, não é assim não! É uma marca... Não é assim não, Juliana Santos, com nova marca da Qualé. É uma marca de uma perna bucana maravilhosa, está montando uma loja linda, Queca Tenório. Queca Tenório, gente, primeira mão aqui para vocês, viu? Vai abrir a Dona Santa, Queca Tenório, e o restaurante vai ser... O restaurante... O restaurante... Vai ser... Estamos fechando o contrato, Roberta Azul, Mas eu prometo que o contrato assinado, eu lhe passo. Vai ser o quê? Mas é japonês? Vai ser um japonês, é. É japonês. É ioshi? É ioshi! É ioshi! Já demos de primeira mão aqui, que eu não vou perder essa primeira mão, não, esse furo eu não vou perder. Estamos assinando o contrato. Quando tiver assinado o contrato ali para você... Eu dei primeiro, eu dei primeiro. Jus Santos, agora eu quero saber um pouquinho da vida pessoal de Jus Santos. Jus Santos, mãe, está com quantos anos? É, Bernardo está com 12 anos. Faz 13 agora, irmão. Uma adolescente, eu vi Jus Santos gravidíssima, linda, meu Deus do céu. Como é que está sendo convivido com essa fase adolescente? Ah, e está começando a ficar naquela parte meio chata, assim, de... Aborrecente. Aborrecente. Mas Bernardo é um menino maravilhoso. E é engraçado, só que ele sempre foi muito apegado a mim. Então, assim, até há pouco tempo atrás, era mãe, 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 o dia inteiro eu trabalhando, mãe, querendo ligar. E hoje ele é super independente e tal. E me diga uma coisa, esse seu relacionamento com o Dani Falcão, como é que surgiu? Quatro anos já de relacionamento. Como é que foi isso? Como é que seu filho encara? Como é que a família encarou quando você assumiu esse relacionamento? Como é que foi isso? Bom, primeiro foi uma grande surpresa e novidade na minha vida. Assim, eu jamais, 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 nunca pensei, assim, não sabia nem nada, nem paquerar, assim, uma mulher, nada. E aí, eu terminei, fui casada com o Maurício, o pai do meu filho, depois tive um relacionamento de sete anos, também, que foi praticamente um casamento, assim, pelo tempo. Terminei esse relacionamento, nós terminamos, e aí a Dani sempre foi, já era minha amiga. A gente, assim, conheci Dani através da moda, mas a gente tem um grupo de amigos, então, assim, a gente viajava já muito juntas, etc. E tal. E aí, nesse ano que eu me separei, eu comecei como solteira, saindo mais, dando mais livre para poder viajar, e estar com mais amigas e tal, a gente se encontrando mais. E aí, eu comecei, eu disse, ó, esquisito, coisa estranha. Aí, eu olhava assim, fazia não coisa estranha, que eu estou sentindo, que dando, estou doida, né? Estou doida, não tem nada a ver e tal. E aí, foi, passou em seis meses disso, e eu vendo que aquele sentimento estava aumentando. E também não sabia nada da parte dela, que também nunca tinha namorado uma mulher. Então, foi uma novidade para as duas. E aí, teve uma festa da Dona Santa. Nossa! Sempre a festa da Dona Santa. Uma das últimas. E aí, depois, no final da noite, a gente trocou um beijo, aquela coisa assim. No outro dia, eu disse, meu Deus, coisa maluca, coisa doida, não tem nada a ver. E foi um final de ano. Eu viajei com o Bernardo e tal, férias, acho que a gente ficou uns três, quatro meses sem se ver. Mas ficou aquilo na cabeça. Se falando, aquilo na cabeça. e realmente, depois da coisa, a gente se reencontrou e quando se reencontrou, a gente viu que era aquilo. Agora, até ver que, nossa, está existindo realmente alguma coisa. Mas até ver se, de fato, era. E até assumir mesmo que a minha grande, e única, na verdade, preocupação, era Bernardo. Então, tanto que a primeira pessoa... Mas pai, mãe, você nunca pensou assim, minha mãe, como é que eu vou contar? Porque você tem uma ligação muito forte com o Lívia. Não, eu pensei, mas não era minha, porque eu sei assim, que os meus pais, independente, seja trabalho, seja vida pessoal, de qualquer um dos três filhos, eles vão sempre apoiar. Eles podem até, de repente, alguma coisa, não concordar, mas ele vai sempre apoiar e vai dizer, se você quer, isso que ele faz feliz, estou com você, ele sempre vai estar. E que não foi o caso de não concordar. Mas, óbvio, existia expectativa. Agora, a minha preocupação era, Bernardo, eu pensei muito em escola, eu tinha medo, eu falei, ela vem Recife, Pernambuco, capaz de ter muito bullying, vou fazer bullying com a criança, etc. E era uma coisa que eu, né, fiquei muito preocupada. Tanto que a primeira pessoa que eu procurei para falar não foi nem, quando a gente viu que era aquilo mesmo e tal, que a gente queria ficar juntas, não foi nem mamãe. Eu procurei Tereza, no conviver na escola, para conversar com ela, a diretora da escola, a diretora da escola, que foi uma pessoa maravilhosa. Para mim, é surpresa, todas as mães dos amiguinhos de Bernardo foram, foram assim, incríveis, incríveis, foram, isso foi uma surpresa, foi assim, me surpreendeu muito, muito positivamente. Você até se emociona, estou vendo. É, porque é bom ver, né, que as pessoas estão mudando, que tem uma cabeça, obviamente que existe muito preconceito, você vê, eu perdi muito seguidor, no começo qualquer foto. Foi mesmo? É, não, a homofobia é uma coisa, assim, horrorosa. Você perdeu o seguidor, por conta disso? Eu postar foto com o Dani e perder o seguidor? Eu perdi, sim. Mas aí são pessoas que não têm nada a ver comigo, nem tem por que estar me seguindo, entendeu? Eu não acredito. Mas você vê como realmente você acha que é uma coisa, não, isso não, não é. Existe, existe o preconceito, existe a homofobia, existem pessoas que não aceitam, seja lá por qualquer razão, mas não aceitam, talvez porque é muito difícil, eu acho, você lidar com a liberdade. Eu acho que liberdade é uma coisa que assusta muito. E eu sempre tive muita liberdade na minha vida para fazer, para estar, para viver relacionamentos, amores e paixões, que eu sempre quis viver, né? E com pessoas, meu último relacionamento, a gente tinha uma diferença de idade de 25 anos mais velha, então, óbvio que o Volta e Meia tinha alguma piada, óbvio que se comentava alguma coisa e tal, mas eu não estava nem aí. Então, daqui a pouco, essa pessoa que namora com um homem de 25 anos mais velha aparece com uma mulher, eu acho que isso assusta, entendeu? E aí, contei para a Tereza, depois procurei o pai de Bernardo, conversei com ele, que é a segunda pessoa que eu conversei, que também foi uma ótima conversa, super tranquila, porque eu ia precisar do apoio dele também com o Bernardo, que ele era mais novinho, né? Na época, acho que ele tinha oito, por aí, quando eu falei. O Bernardo aceita tranquilo? Aceita tranquilo. Ele, na época, ele foi super fofo, ele disse... porque ele me cobrava muito que eu tivesse um namorado. E aí, eu falei para ele, que estava namorando, eu disse, mas filho, olha, você conhece a pessoa e tal. E ele disse, quem é? Eu falei, filho, mamãe está namorando uma... porque eu perguntei para ele, filho, você... se você tivesse que escolher, você diria para uma mãe namorar um menino, uma menina, ou tanto faz, o que importa é que sua mãe seja feliz. E ele fez, tanto faz, né, mãe? O que importa é isso na época. O que importa é que você esteja feliz. E Dani, na pandemia, veio para Recife, e aí o nosso relacionamento realmente se... Concretou mesmo, porque antes era pouco tempo junta, um Recife em São Paulo e tal, por mais que eu viva muito a São Paulo, solidificou e com ele ali, né? Então, assim, hoje somos assim os três. E você pensa em ter filhos com ela? Já pensei, pensei muito, queria antes da pandemia, e aí depois desses dois anos, tanta coisa mudou esses dois anos, eu me desencorajei. Até tive até pouco tempo no médico que faria meu tratamento, porque a gente já estava bem evoluindo com isso. Mas aí dei um passo para trás agora, e aí muita coisa, todas essas mudanças na vida profissional também. E aí eu disse, boa, acho que tudo tem sua razão de ser. Eu sempre acreditei assim. Eu sempre tento tirar uma coisa boa por tudo que acontece, mesmo que seja muito ruim, e sempre acho que tudo tem um porquê. Então, assim, eu não ter engravidado naquela hora, veio a pandemia, e aí todas essas mudanças de trabalho, hoje eu não daria conta, alguma coisa ia falhar. Eu não estaria seguindo a minha carreira ou não estaria dando a atenção devida a uma criança, e aí também não faz o menor sentido. É um projeto arquivado ou é um projeto que pode ser depois? Eu diria, hoje, eu diria arquivado, mas não se sabe. O futuro a Deus pertence. Exatamente. Agora, eu queria saber, como é que você lida com os haters? Porque todo mundo que se expõe, você também é uma influencer. Você coloca, posta, usou as roupas, você foi blogueira, teve um blog, como é que você lida com os haters? Porque todo mundo que se expõe em rede social tem os haters. É impossível não ter. Como é que você lida hoje com eles? Eu já vi que você respondeu muito, uma época, teve época que você já bateu o boco, você ainda continua com essa postura? Não, eu, assim, quando eu tenho os haters, os comentários, eu já respondi, na época, tinha uma época que eu tinha muita raiva, eu disse, gente, mas não existe isso, isso não é verdade, eu tenho um problema sério, isso não é mentira. Então, assim, com inverdades, então, assim, eu não consigo, uma coisa das poucas coisas que me tira do sério. Pode ser uma bobagem, você dizer que foi ali e tal, e não está falando a verdade, mas é uma coisa que me tira do sério. E aí, quando eu lia coisas assim, e acusatórias, completamente sem razão, sem veracidade, sem veracidade, e sem aquilo ser verdadeiro, então, no começo, eu respondia com raiva, e depois até várias vezes saiam fotos minhas ou alguma coisa no Roberta Júlio, e tem algum comentário, eu vou e converso, e engraçado, depois essas pessoas hoje, me mandam um inbox, de Juliana e tal, olha, obrigado por responder, isso, isso e isso, e eu desenvolvo uma conversa com a pessoa. Então, você conversa mesmo? Então, eu converso, assim, nunca mais, e haters na minha página, assim, é muito, muito, muito difícil. Ju, João Pessoa e o que mais, para a gente concluir? João Pessoa começou por causa da marca própria, logo quando abriu o primeiro lockdown, para você produzir, por exemplo, esse vestido que você está usando, que é da nossa marca. Estou toda da marca de Ju, viu? Foi de propósito, para poder fazer uma homenagem a ela. Claro, não é, Robert? Para você produzir, existe um número de peças mínimas que é alto, né? Então, assim, eu precisava ter outros pontos de venda. E aí, eu criei um negócio chamado Expedição Dona Santa, e a cada mês, a gente foi indo para, uma cidade diferente, ainda existe. Então, a gente foi duas vezes a João Pessoa, fomos a Maceió, duas vezes a Brasília, Rio, São Paulo, rodando com a marca própria, fazendo a venda e ir embora, fazendo pop-ups, né? Eu dizia, pronto, agora eu só virei dona de circo, todo mês eu estou num lugar diferente. Bota a barraca aí, bota a barraca aí. E aí, na primeira vez em João Pessoa, foi um grande sucesso, e aí o Shopping Manaíra me chamou para conversar. E eu falei para o dono do Shopping, para a Roberta, eu disse, Roberto, mas de jeito nenhum, olha, eu já tenho uma loja enorme, que já me tira noite de sono, de jeito nenhum e tal. Eu imagino se eu vou abrir uma segunda loja. E aí, ele falou, Juliana, a gente quer a dona Santa aqui. E aí, é uma parceria, um trabalho assim, juntos, maravilhosos. Eles são assim, eles são, abraçam realmente, isso eu discuto, não é com a dona Santa, com todos os lojistas do Shopping. E eu topei, porque assim, eu precisava ter mais um canal de venda, porque eu tinha uma quantidade mínima de produção grande, que eu sabia que não ia poder ficar só vendendo, num único ponto de venda. Então, topei João Pessoa. e aí a sequência é depois Fortaleza e tal, abrir as outras franquias. Já fui, já estou num namoro, num shopping que está conversando com a gente, de Campina Grande. Então, são propostas assim, coisas que eu jamais, em tão pouco tempo imaginei, eu não pensava que eu ia ter a marca própria, achei que eu ia sempre ficar fazendo curadoria. Mudou tudo, assumi, não, vamos começar a produzir, esse formato aqui não funciona mais, não se paga mais contas, a não ser que você esteja muito pequena, etc. E aí foi indo, 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 e eu acho que tudo, Robert, é realmente você partir, é o que eu falei lá no início da entrevista, é você observar, não adianta, você não pode trabalhar com vários de moda, e achar que você vai poder ficar estudando só o que está, que é a tendência de moda. é um trabalho dificílimo, dificílimo, árduo, que exige demais, exige criatividade, exige resiliência, exige que você, movimento da sua parte, você não pode ficar aquela coisa, abriu loja, comprou, pendurou, vendeu, isso realmente no varejo de moda, eu não acho que é o caminho de jeito nenhum. Então, o que você diz hoje é que a gente é obrigada a acompanhar o tempo, ver como é que está se passando, o movimento da moda, para poder seguir junto. Isso, o movimento social, o movimento da moda, o movimento do mundo, o que é que as pessoas estão consumindo, para que lado elas estão olhando, e muito além, estudar realmente o comportamento social, do atual, e das previsões, porque tem várias previsões que são feitas, e sites e portais que estudam seriamente, quais são as previsões de comportamento do consumo. Então, a Dona Santa nova, que com aquela campanha, muita gente achou que fechou e não fechou, Fernando Lima, eu disse, Fernando, pelo amor de Deus, eu preciso, isso que está aqui, não quero mais, não existe mais, eu não acredito a esse formato, a gente já vem fazendo novas coisas, a gente está com a marca própria, mas eu acho que tem coisas incríveis que eu posso fazer, que é o que eu acredito, e que eu acho que está condizente com o novo mundo, que vem se apresentando aí. Não quer dizer que eu vá deixar de receber as pop-ups internacionais, mas ter uma variedade, uma gama ali, de coisas ali dentro, que cria um novo negócio. E Fernando fez, criou a campanha, quando ele me apresentou, ele disse, você topa fazer isso? Vamos falar que o novo sempre vem, que o novo está sempre por vir, eu disse, topo. E aí a gente colocou ali o fim de uma era, todo mundo achou que estava fechando. Aquele post teve quase 800 compartilhamentos de reenvio do post. Não sei quantos curtidos, não sei quantos... Aquela foi assim... O bafafá todo na cidade. E aí no outro dia estava o novo sempre vem. Agora, só para concluir, Juliana Santos vai casar? Vai ter fecha? A gente não quer saber de fecha de casamento. Menina, isso tanta gente pergunta. A gente tem vontade de fazer uma celebração assim. Às vezes dá vontade, às vezes acha que é besteira e passa, mas quem sabe? Eu acho que uma celebração daqui a pouco vale a pena, até porque, da mesma forma que tem os haters, a gente recebe muita mensagem, tanto eu quanto o Daniela, de pessoas agradecendo por a gente ter assumido a relação e de pessoas que tinham depressão, que tinham problema com os pais, que tinham porque não conseguem se assumir, que pedindo conselhos e perguntando como fazer e tal. E eu acho que, como pessoas conhecidas, eu acho que é uma... A gente vai poder dar força e ajudar muita gente que realmente precisa. Ju, muito obrigada pela entrevista. Finalmente aconteceu! A gente aqui juntinha. Demorou. Demorou. Nós fomos aqui coladinhas. Se não tivesse sido naquela época, eu teria falado metade desses assuntos. Estou sabendo que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E eu queria aproveitar para agradecer a Cooper Gás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Beijos para vocês! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.